O que é que eu vou dizer lá em casa, hein? Que burraço! O homem fez o espaço por entre os zagueiros, foi dentro! Porra meu, tá desde a zero, eu sei como é que começou direito, será que vai ter ganhado? Essa foi o que ganhar, balançou o capítulo, ponto do gol! Com três gols de vantagem, o jogo está decidido! Com três gols de vantagem, o mesmo tempo! Vai na cara que só tem o... Segunda etapa! É feio! É feio! É feio, mas está valendo! É feio! É feio! É feio! É feio!